Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Arezzo referentes ao terceiro trimestre de 2023. Arezzo, indústria e comércio no ramo de calçados. Vamos começar aqui observando a base anual 3T22, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023. Depois faremos a base trimestral, segundo trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2023. Depois dos 9 meses, custos, alguns indicadores. Vamos lá. Margem EBIT da recorrente passou de 14,95 para 17,18. Um ganho aqui de 2,2 pontos percentuais. E já a margem bruta passou de 53% para 54. Um ganho de 0,9 aqui ponto percentual. E a margem líquida passou de 8,7 para 9. Um avanço aqui de 0,28 ponto percentual. Já a receita líquida passou de 1,137,000 para 1,265,000. Um ganho aqui de 11,2%. Lucro bruto, 601,000 para 680,000. Ganho de 13,2%. EBIT da recorrente de 170,000 para 217,500. Ganho de 27,9%. E o lucro passou de 99,000 para 113,000. 11,8 aqui. 114,000 arredondando. Aqui na base anual os números estão todos excelentes. Ganho de receita, ganho de EBITDA e ganho de lucro aqui também. Excelentes aqui. Vamos ver na base agora trimestral. Margem EBIT da recorrente passou de 17,5 para 17,2. uma perda aqui de 0,3 ponto percentual. E já a margem bruta passou de 54% para 53,7. Uma perda aqui de 0,5 ponto percentual. E a margem líquida de 8,9% para 9%. Um ganho aqui de 0,1 ponto percentual. Já a receita líquida passou de 1,131,000 para 1,265,000. Um ganho aqui de 11,9%. O lucro bruto passou de 614,5 para 680,7. Um ganho de 10,8%. E EBITDA recorrente de 198,000 para 217,5. Um ganho de 9,7%. E o lucro saiu de 100,6 para 113,8. Um avanço de 13,2% também. Apesar das pequenas quedas aqui de margem, os resultados também estão bons aqui na base trimestral. Tivemos ganho de receita excelente. O mercado sempre adora ganho de receita. Lucro bruto aqui também avançou. EBITDA avançou. E o lucro aqui também avançou 13%. Então, tanto aqui na base anual, quanto aqui na base trimestral, os resultados estão bons. As ações aí, elas vêm meio que caindo, né? Recentemente. Vamos tentar entender por que o mercado não ficou tão animado aqui com as ações. Ainda mais aqui em novembro, né? O Ibovespa avançou tanto em novembro. Estamos com o Ibovespa aqui, ó. Último dia de outubro. Começo de novembro aqui. Ibovespa galopou. Saiu aqui. Ganhou 10 mil pontos. Saiu de 115 mil pontos para os 126 aqui. Porém, a Arezzo parece não ter seguido aí, né? Vamos entender por que a Arezzo não avançou e está em queda aqui, na verdade, né? Atualmente. Vamos voltar para os números, então. Os números vão nos dizer isso. Vamos ver agora aqui os nove meses, ok? Janeiro a setembro 2022 contra o mesmo período de 2023. Aproveitando, se você gosta de sapatos, por favor, curta este vídeo. Deixe o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo aqui no YouTube. Para os algoritmos encontrarem o vídeo. Se você não gosta de sapatos, por favor, curta mesmo assim. Porque isso é muito importante para a relevância aqui no canal e no YouTube, ok? Muito obrigado. Vamos continuar. Já a EBITDA recorrente, a margem passou de 15,916 aqui arredondando para 16,917%. Ganhamos um ponto percentual aqui. A margem bruta passou de 54% para 53%. Uma leve queda aqui de 0,4. E a margem líquida passou de 10,8 para 8,11. Queda de margem aqui, 2,7 a menos, ok? Então, as quedas de margens aqui, elas já podem ser um sinal de alerta, ok? Que não encorajam a ação a subir, mantém a ação lateral e até mesmo corrigindo. Queda de margem aqui, margem líquida nos 9 meses de 10%, 11% para 8. Isso aqui já é um sinal de alerta, ok? Já liga ali um pisca vermelho, né? Opa, queda de margem ali. Vamos ficar de olho. Já os números aqui. A receita líquida passou de 2,922.000 para 3,422.000, um ganho de 17,1%. Lucro bruto de 1,578.000 para 1,832.000, um ganho também de 16,1%. E EBITDA recorrente, 466.000 para 580.000, avanço de 24,4%. E já aqui no lucro tivemos queda de 12%, né? Já observamos as quedas da margem ali, das margens bruta, margem líquida. Então aqui a gente vê o sinal de alerta aí, né? Tivemos queda no lucro. Passou de 317.6 mil, arredondando 318 mil aqui para 277 mil, ponto 6. Ou seja, uma queda aqui de 40 mil no lucro, ou 12,6%. Então aqui já temos um sinal de alerta, né? Por que que a ação não subiu, não surfou ali a alta do Ibovespa em novembro, né? O ralizinho ali de novembro. Vamos ver alguns indicadores também para ficar mais claro ainda, ok? Vamos ver aqui a receita líquida últimos 12 meses. 4,733 mil. O lucro está em 384 mil, ponto 6. E a margem está boa aqui, ó. 8,1% aí no varejo de calçados, né? Mas o varejo é um setor bastante desafiador. Uma margem muito boa aí para o setor. Já o lucro por ação, 3T23 ficou em R$1,03. Excelente lucro por ação. Por isso que as ações aí, elas têm um valor tão elevado. Empresas com lucro por ação maior tendem a ter um valor de ação aí mais elevado. No mesmo, nove meses e 23, R$2,50. E nos 12 meses aqui, últimos 12 meses, o lucro por ação muito bom. R$3,47. Isso explica por que a ação é tão cara, ok? Valor da ação, R$59,42. Utilizado para os cálculos. PL 12 meses, 17,15. Aqui é um ponto de observação. Eu acho que esse é um PL elevado, ok? Atualmente, muitas empresas com ótimos resultados têm PL abaixo. de 10. Por ter um ótimo lucro por ação aí, o PL realmente acaba sendo elevado em função disso, ok? Porém, ainda assim, é um PL que eu particularmente considero elevado para os atuais padrões da economia. Será o desafiador da economia nacional, global, altas taxas de juros, inflação. Então, eu considero um PL elevado. Então, isso pode ser um dos pontos aí que pode, talvez, indicar que a ação esteja um pouco cara, ok? E aí, a ação estando cara com PL elevado, as ações acabam não subindo, né? Na melhor das hipóteses, elas não sobem, ficam ali estagnadas, né? E na pior das hipóteses, elas passam a cair, né? Então, é importante saber determinar o valor de uma ação, ok? Então, isso aqui pode indicar que talvez a ação esteja um pouquinho cara, mas para que isso se mantenha aí nos 17 com PL elevado, a empresa precisa continuar aumentando aí cada vez mais os lucros e, obviamente, a receita também, né? Mas vamos ver aqui o PVP, então, está em 2.28 com valor patrimonial por ação em R$26,05, ou seja, estamos pagando 128% a mais, ok? A ação aqui está sendo cotada 59,42, estamos pagando 59,42 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$26,05, 2.28 vezes mais ou 128% a mais, ok? Então, estes fatores aqui, um VPA aqui de 26 com a ação a 59 e um PL 17, estes pontos podem indicar que a ação talvez esteja um pouquinho cara. Para se manter assim com PL elevado, a empresa precisa continuar dando lucro, aumentando os lucros, aumentando margem, aumentando receita, ok? Um ponto de alerta ali. Já o capital social realizado aqui, 2T23 para o 3T23, não teve variação, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$6,500,00, dividendos últimos 12 meses 4,5%, resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo, menos R$48,000,00, a empresa possui aqui um lucro acumulado R$277,06,00 e a alavancagem está baixa, 0,6%, dívida líquida R$449,00, com EBITDA recorrente últimos 12 meses R$771,00, isso dá uma alavancagem bem baixa aqui de 0,6%, excelente, pelo patrimônio líquido também a alavancagem está baixa, 0,2%, dívida líquida R$449,00, com patrimônio líquido R$2,891,00, muito bom. Vamos ver aqui nos nove meses agora então por que a empresa aumentou a receita, porém reduziu o lucro, receita cresceu 17%, o lucro caiu 12%, vamos entender por que que passou de R$317,00 para R$277,00, R$40,000,00 a menos, vamos lá, os números não mentem. A receita líquida aumentou 17%, e já os custos aqui também aumentaram a mesma proporção, 18,3%, R$246,00,00 aqui de aumento nos custos de bens e serviços vendidos, com isso o lucro bruto também aqui cresceu na mesma proporção, 16%, R$253,00,00 a mais aqui do lucro bruto, porém aqui nós vemos que as despesas ou receitas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras etc, elas aumentaram 22%, aqui já foi um pouquinho a mais, na proporção aqui 17, 18, 16, aqui 22%, e o resultado financeiro líquido aqui aumentou bastante, piorou no caso aqui, R$91,00,00 a menos aqui, passou de R$39,00,00 nos 9 meses 22%, e que menos R$39,00,00 aqui é negativo, uma despesa, um custo aqui, para menos R$131,00,00, então isso aqui já comeu aqui, R$92,00,00, ok? Tivemos aqui o aumento das despesas, então isso aqui justifica, observando aqui o lucro prejuízo antes dos impostos, nós estávamos com R$371,00,00,00 nos 9 meses 22%, e aqui sobraram R$274,00,00, apesar do ganho de receita, tivemos aqui maiores despesas operacionais e tivemos maiores aqui despesas financeiras também, por isso que o lucro antes dos impostos aqui já foi menor, ok? Tivemos aqui débito de impostos, R$55,00,00 a menos aqui, tivemos crédito positivo aqui, isso nos dá um lucro aqui consolidado de R$315,00,00, R$316,00,00 nos 9 meses 22%, e R$277,00,00 aqui nos 9 meses 23%, ou seja, menor por razões aí verificadas, ok? Acionistas controladores, R$317,00, R$277,00 aqui, ok? Explicado, vamos ver um pouco aí do histórico, do valor das ações ao longo deste ano. Elas começaram o ano valendo R$74,12,00, com base na última cotação R$59,42,00, uma queda de R$14,70,00 por ação, ou 19% a menos. Observando um ano atrás, ela valia R$90,70,00, com base na cotação atual R$59,42,00, uma queda de R$31,28,00 por ação, ou 34,5% a menos. Vamos ver um pouco aqui dos números, do gráfico também, vamos lá aqui no comecinho do ano, estamos aqui, R$74,12,00, as ações subiram em janeiro, ensaiaram um janeiro maravilhoso, porém começaram a cair, vários problemas na economia internacional, bancos quebrando, foi bem caótico realmente o começo do ano, e aqui elas passaram a subir na esperança aí da queda da Selic, já antecipando a queda da Selic, teve esse ânimo no mercado até o mês 6, 7 aí, e aí os temores da economia americana, altas taxas de juros, acabaram aí meio que abafando a queda de juros no Brasil aí, e passou a corrigir aqui. Porém, elas vão corrigindo de acordo com resultados também, não dá só para subir com base em notícias positivas do mercado, elas podem subir, porém para se manterem lá em cima, os resultados precisam ser bons, e mesmo que os resultados sejam bons, os números também precisam ser bons, os números da Arezzo não estão ruins, porém temos que observar ali as quedas, que nós observamos no lucro principalmente, a receita subindo, porém temos que ver também os indicadores, para saber se a ação está cara ou barata, vamos ver alguns números aqui, porque nós enxergamos que as ações estiveram bem caras ali um tempo atrás, vamos avançar um pouco aqui mais para trás, observamos aqui em 2022, R$103, aqui em 2021 também R$100, antes da pandemia ela estava sendo cotada aqui, vamos lá, nos R$64, bem próxima de onde ela está agora, vamos colocar o gráfico mensal aqui, esse é um dos pontos que nós precisamos observar, de 2019 para cá ela está basicamente na faixa de preço que ela valia antes da pandemia, então ela cresceu muito aqui em 2021 e em 2022 também batendo lá os R$105, R$106, então esse é um dos pontos a serem observados, né, ela estava muito cara aqui em 2022 e muito cara aqui também em 2021, desproporcionalmente cara, porque o histórico dela ali realmente estava nos R$40, 2017 ali, 2013, vamos ver desde 2013 como é que estava a situação, porém ela havia subido muito aqui depois da pandemia, então criou uma bolha aqui, né, então ela está corrigindo, apenas o movimento natural de correção e pelo PL já observado ela pode estar um pouco cara, ok? Vamos ver alguns números aqui, desde 2013, vamos observar aqui um pouco do histórico, ela estava com receita de R$963,00 aqui em 2013, com lucro de R$100,00, vamos observando aqui o ganho de receita ao longo dos anos, ok? Para ver porque a empresa foi crescendo aí, ó, ganho de receita, ganho de lucro, 1 bi, 1 bi, 120 mil, 1 bi, 200 mil, aqui uma leve queda no lucro, lucro caiu 2,9% aqui, 2017 aqui, ganho de receita, ganho de lucro aqui também aumentou, receita 9,8% a mais, lucro 33% a mais, 2018, a gente vê a receita crescendo, né, 2018, 2019 e aqui em 2020 a gente vê a primeira queda de receita aqui, ó, com a pandemia, obviamente, né, queda de receita, queda de lucro, então nós observamos isso aqui no gráfico natural, né, porém com a recuperação aí, ó, já em 2021 a receita subiu bastante, todo mundo comprando sapato, estocando sapato e aqui também o lucro aumentou, então isso fez com que a empresa subisse, vamos ver por semestres aqui agora, porque é interessante observar como é que estava aqui em 2021 especificamente, ó, vamos para 2021, houve aqui no primeiro semestre uma leve queda de receita, porém a gente observa que com a pandemia ali, primeiro semestre teve uma queda muito acentuada de receita, queda de lucro, já no segundo semestre começou a recuperação, né, deu uma acelerada ali e isso fez com que as ações passassem a subir, vamos observar de novo lá pelo gráfico, a gente observa aqui já as ações acelerando 2020 e continuaram aqui a subir em 2021, porém a Selic também começou a aumentar, né, aqui em 2021, ó, observando aqui, ó, janeiro aqui, fevereiro, março, aqui em março começou a subir já e foi galopando, né, e quando a taxa de juros vai aumentando aí, a tendência é que as ações caiam, né, juros altos, investidores migram para outros tipos de investimento e as ações tendem a cair, então vamos observar, foi galopando aqui, chegou aqui no meio do ano, muitas empresas, muitas ações tiveram este movimento natural ali de correção, né, de queda, ó, bem aqui no topo, R$101,00, passou a corrigir, né, com altas taxas de juros, vamos ver então aqui os números, como é que eles se comportaram, segundo semestre aqui, ó, houve ganho de receita e o lucro também aumentou, porém, aqui a margem já foi menor, ó, passou de 15% para 9%, né, primeiro semestre 2022, houve queda de receita aqui, sazonal, normal, normal, né, aqui a gente tem Natal no segundo semestre, então é natural aqui que o primeiro semestre seja mais fraco, porém, comparando com o S21, foi bem melhor, ó, 1B700,000 contra 1B aqui no S21, porém, já observando aqui 2S22, a receita foi bem melhor, né, 2B400,000 e o lucro aqui caiu, então houve queda de margem, por isso que é importante observar aí, ah, mas a receita aumentando, ah, mas o lucro caiu, a margem caiu, então é importante ficar de olho nessa combinação aí, receita, lucro, margem, porque se a margem vai caindo, é normal que as ações percam valor, né, mas aqui ela subiu bastante ainda em 2022 e aqui já possivelmente com os resultados do 3T22, elas passaram a cair, vamos ver como é que estava ali o 3T22, vamos aqui por trimestre agora, 2022, aqui, ó, 3T22, o lucro caiu, ok, a receita aumentou aqui 20.5%, porém, o lucro caiu 17%, passou de 120.000 para 99.000, e aqui no 4T22, sazonal aí, Natal, né, houve aqui ganho de receita e o lucro aumentou, porém, a margem também caiu, né, é importante ficar de olho nas margens, este ano aqui 1T23, a margem caiu para 6.2, houve uma recuperação de margem aqui no 2T23 e agora estamos aqui no 3T23 com a margem aí avançou um pouquinho, né, porém, temos que agora monitorar a receita, monitorar o lucro, monitorar a margem, levando em consideração que as ações podem estar um pouco caras, ok, conforme nós observamos lá com os indicadores PL aqui, o VPA também, é importante ficar de olho nesses indicadores, ok, bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Arezzo, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.